Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado O mundo te deixa de lado O coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz E o amor Que o mundo Não te deu Jesus te dá É hora de vergonha e teu desprezo Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador Oh, o Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e Deus de Jesus Ele levou Carregue a tua cruz Tua vergonha e Deus de Jesus E teu desprezo Ele levou Ele levou Carregue a tua cruz Meu irmão Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz E o amor Que o mundo Não te deu Jesus te dá Felicidade Felicidade Glória a Deus